Chama só do mundo, chama-se o José e chama a Francisca Pra ver quadrinha dançar, pra ver como é bonita E pra dançar agora, Julina, Babado de China 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 Não tem coração de esqueça E vamos chamar logo o Padre Para fazer o casal de homens de homens Padre Rosa, oh Padre Rosa, Padre Rosa Cadê o Senhor? Chega de comer, chorar, sorrir, sorrir e se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais a minha vida E que essa vida entre assim E que essa vida entre assim Como se fosse o sol E que essa vida entre assim 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 Eu sou o Padre Rosa e venho aqui me apresentar. Ai, com saudades do São João, mas a gente... Como falei, mas não cheguei pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só em seguir que a gente vai dançar o São João. E você, Ana Maria, que doente que corvo e tanto amor que sentia, aceita João Valerichita como seu noivo para dançar o choro das meninas? Os sentem que falem, é claro que eu aceito. Eu me zoei da boneca e agora eu quero enganar. O que é natal? O casamento de Ana Maria do Choro e João Valerichita no maior acontecimento. E agora a gente vai crescer, já são jovens. Renascimento Valerichita, o mais importante é ser feliz. Guadilha, boa noite! Boa! Guadilha, viva Sonsora! Viva! Guadilha, viva Sonsora! Amém. É como dizem-me, vamos jogar nos meus braços Vamos tocar no coração, e nem aí a mulher É sem que não rir, é só salvo, eu sei até o meu estirinho É só salvo, eu sei lá, é pouco dizem-me, vou jogar nos meus braços Vão jogar no coração, e nem aí a mulher É sem que não rir, é só salvo, eu sei até o meu amor De você não chegar eu vou cair no choro Cadê o meu amor, cadê o meu bem-querer A doença começou, eu não vejo em si Cadê o meu bem-querer, cadê o meu amor Se você não chegar, eu vou cair e sorrir Quando vai terão os vítimas Vamos testar os vítimas das linhas E do meu barastro Varia a entrada do mundo, vai ganhar o baião Quando quero me fazer no céu A força, o cantar e a dura o que terem A valentia do cara é grande Vou amarrar o cara é grande Vamos curar, vamos curar Vamos curar, vamos curar, cadê o meu nome Vamos curar, vamos curar, vamos curar Vamos curar, vou-me curar, vou-me curar Vamos curar, cadê o meu nome Vamo furar Vamo furar Vamo furar Eu acho WRarnido No prato Sobre que eu era Platão O adoro amor Robilita Cadня. Tupa Eu sinto com afronso Que na rua Malaga Com uma sede Chame rien Por exemplo Someardeş Sobre frogs Something Onde He 의 ACO Música 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 E esse foi o bailão Do casamento que o nosso Noivo João Padrado de Chica Carrega em seu Sítio e agora Com vocês e pra vocês o nosso Mãe Maria Bonita Nosso chachado O chupone regional Música 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 Paraporto!